Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Verás como ficas bela na roda com o teu pai Tens fábulos a bordada e os baixos de cambaia Que atrevidos vão espreitando ao louvar a tua saia Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Aperta o teu avental, tudo em volta da cintura Assim fica mais aerosa a tua linda figura Põe o cordão ao pescoço para ficas mais adornada E vintes que vão beijando a tua face corada Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar Convém que te não esqueça uma coisa que me encanta Essa algibeira discreta cair da tua Encosta coleta ao peito, põe o teu lenço florido Assim que tenha na preceito, vou eu fazer parte contigo Oh Rita, calça a chinela, meia e vem dançar A CIDADE NO BRASIL